E o primeiro clássico dos clássicos do ano teve de tudo, viu? Dentro e fora de campo, mas acabou faltando mesmo, foi um vencedor. Nós ficamos com um sabor amargo pela última jogada em que eles empataram o jogo. Eu creio que a gente sai frustrado, a gente precisava da vitória, a gente queria a vitória, a gente buscou a vitória. O Náutico usou a força da torcida para pressionar o esporte. Até Juba chegar e acertar um foguetasso para dizer que ali era um clássico. E no jogo assim, a experiência faz a diferença. Wagner Love aproveitou a brecha da defesa ao Virubra e mandou para Everton fazer um golaço. Vantagem que não acalmou Enderson Moreira, já dado o Cavalcante, era uma preocupação só. O tempo não estava a favor do Timur. O jogo ficou ainda mais nervoso e o tempo fechou quando Pedro Martins andou uma bomba em direção à torcida do Náutico. Confusão no gramado, no banco de reservas, clima tenso. Eu quero até pedir desculpa para o torcedor ali na questão do Pedro. Eu acho que é um menino que a gente tem que corrigir, a gente já falou com ele. Ele não deveria ter feito aquela atitude, até porque a bola já estava fora. E é aquilo que a gente chamou o time deles para o jogo. O Timbu voltou grande no segundo tempo. E o empate foi daqueles, relâmpago. No primeiro minuto, Gabriel Santiago colocou fogo na partida. Tudo bem, a comemoração não durou muito. Wagner Love, 38 anos, puxou contra-ataque do campo de defesa e tocou para a ala bandeira que saiu do banco de reservas deixar o esporte na frente outra vez. E não é que o tempo fechou de novo em campo? Teve até treta entre o médico do esporte e o árbitro durante o atendimento de Everton. Saiu machucado. Broncas resolvidas, a partida se encaminhando para o fim com o esporte vencendo foi quando a danada da experiência pesou mais uma vez. Vitor Ferraz, que tinha ficado de fora do último jogo, com dores na coxa, aproveitou um vacilo da zaga rubro-negra e evitou a derrota. Deixou os aflitos assim. Queria que fosse gol da vitória, um empate. A gente nunca comemora empate. Mas, por ser no finalzinho ali, eu acho que foi merecido por um time que teve muito brilho, muito coração. O torcedor que veio aqui pode reclamar de qualquer coisa, mas de que o time não corre, não pode. O jogo, que começou quente e com muitas confusões, terminou com mais uma. Jogadores e comissão técnica do Leão cercaram a arbitragem. Uma reclamação só. Não dá para ficar lamentando. Acho que, de uma certa forma, eles têm que comemorar mesmo esse resultado, porque acho que a equipe do esporte foi uma equipe que veio fora de casa, jogou com autoridade, buscou o resultado. E, na minha concepção, merecia muito sair daqui com os três pontos. Foi lutado, foi brigado. Não acho que a gente fez um grande jogo. Não acho que nós somos superiores ao esporte. Não acho. Acho que o esporte foi superior. Espero não contar muito, mas vamos buscar esses gols aí no final em alguns momentos de aperreio, assim dizer. E aí Obrigado.